Música Austrália no Timor-Leste contrata a companhia Wood Rodehalo Estudo Viabilidade Conabecadoras Rusi Gritter Sunrise Representante Especial Austrália para Gritter Sunrise Nebe acompanha a Rússia Ministro Petróleo no Recurso Minerais Francisco da Costa Monteiro Segundo ano, a Sorumalo Primeiro Ministro Kairala Shanana Guzmão Ode atualiza a informação com a Estudo Viabilidade Conjunta Nebe governo Austrália no Timor-Leste, Hille ou na companhia Ida Ode halo Estudo Viabilidade Conabecadoras Rusi Gritter Sunrise Well, we discussed the Greater Sunrise and Australia's involvement in it Australia is very keen to see Greater Sunrise get up We have now selected a contractor to do the Concept Select Study, the Economic Study So later this year that study will be finished And then we'll be able to work out how we proceed, where we proceed And to get the project going So we're all getting prepared and ready for that And very optimistic that by the end of the year We'll have something significant to say about Greater Sunrise A companhia Uta Austrália hauon Estudo Viabilidade Gritter Sunrise Neia Semana Cotuk Ia siran e edificio nebe localiza e a Londres No resultado estudo se fossa e atina ne Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen A companhia Utau A companhia Utau A companhia Utau